O comércio de toda a região abre em horário especial por conta do Dia dos Pais. Algumas cidades já ampliam o horário hoje mesmo, viu? Uma delas é Arassatuba e o repórter Vitor Moretti está no Calçadão ao vivo para trazer os detalhes para a gente. Tem muito movimento por aí, Vitor. Boa tarde. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Olha, hoje deu uma esfriada, né? Deu uma queda na temperatura. O pessoal ficou mais dentro de casa e ainda está esperando um pouco para poder dar aquela esquentada, mas a gente já percebe aqui no Calçadão de Arassatuba que o movimento já está um pouco mais intenso em relação aos últimos dias da semana, né? E tempo de sobra para o consumidor poder comprar o presente para o Dia dos Pais é o que não vai faltar. Por exemplo, aqui no Calçadão de Arassatuba, por exemplo, as lojas vão ficar abertas hoje até às 10 horas da noite. Amanhã elas vão abrir às 9 horas da manhã e vão ficar até às 6 horas da tarde. Em Presidente Prudente, hoje, nesta sexta, o horário de funcionamento também vai ser igual até às 10 horas da noite. Amanhã, das 9 às 6. Já em Rio Preto, olha atenção, quem mora em Rio Preto, o comércio hoje vai funcionar normalmente, ou seja, não vai esticar, então, o horário de funcionamento. Vai ficar aberto até às 18 horas. Amanhã, sim. Aí eles dão uma esticadinha para o pessoal poder correr ali, quem deixou tudo para a última hora poder comprar. Então, o comércio vai ficar aberto das 9 até às 6 horas da tarde. E o SimComércio, aqui de Arassatuba, fez uma pesquisa bastante interessante. Eles acreditam que vai haver um aumento nas compras em relação ao ano passado de até 5%. E o consumidor está disposto a pagar, em média, até R$ 70 no presente do Dia dos Pais. E os presentes aí que estão na lista, os mais famosos, são os celulares, esses não podem faltar, calçados, roupas, então, todo mundo já está se preparando. Aqui, por enquanto, a movimentação está um pouco mais tranquila, começa agora a aumentar um pouco, até por conta do horário do almoço, e tempo vai ter de sobra aí até amanhã, o sabadão, até às 6 horas da tarde, Casa Grande. Eu só fico com dó do seu pai, viu, Vitor? O Vitor tem fama, a gente, na redação de ser mão fechada, de ser mão de vaca. Eu quero só ver o presente, quanto que ele vai gastar para o pai dele. Você já comprou ou vai só dar um abraço e achar que está tudo bem, Vitor? Não, eu estou fazendo uma sociedade com o meu irmão, a gente vai poder analisar bem amanhã, com mais calma, aí eu faço uma sociedade com ele e a gente compra um presente só. Até gaguejou, né, Vitor? Você não tem nem vergonha nessa sua cara lavada, viu, Vitor? Como sempre, né? É assim, está sempre de mão fechada e eu espero que o pai dele não sofra com isso, ou que você não divida de maneira diferente com o seu irmão. Você pagando 10% e o Vinícius pagando 90%, que aí, coitado, ele vai sofrer bastante, viu? Valeu, Vitor, pela sua participação ao vivo aqui no nosso jornal.